Bom dia galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, irmão. Tudo aquele jeito. No pique do Goiás de Tuday, de Tuday, 125. Muita gente tá me pedindo pra eu fazer um vídeo com a minha segunda moto que eu tenho hoje. Eu tô aqui filmando com essa máquina. Não tem freio de trás, tá ligado? Só tem freio da frente, né? Quase bateu no rolê. Pula, boi. Pula, cavalo. Pula, cavalo e boi. O bagulho sai no grau, cunzão. O bagulho é forte, mano. Mentira, não é não, mano. Ai, caralho. Que é só aventura, mano, com o bagulho, velho. Já quase bati no começo do vídeo, tá ligado? Foda-se. Vamos que vamos. Tão indo lá trampar, velho. Daquele jeito, mano. Queria agradecer a Deus por mais um dia. Pela oportunidade de começar mais um dia que eu tô aqui nessa super máquina aqui, essa moto de altíssima potência. Indo pro meu trabalho, entendeu? Eu falo muitas vezes aí no vídeo, Deus no comando. Ninguém entende nada, mas eu agradeço mesmo. Deus no comando, sempre, velho. Porque se não tem Deus no comando, quem que vai controlar, tio? Tá ligado? O que que seria de nós? Tá ligado? Tá ligado? Vamos acelerar essa máquina aqui. Pra quem não sabe, eu uso essa moto aqui. Pra ir trabalhar, pra ir pra faculdade. E ela é violenta, ela é potente. Mota potente. É 400, 500, mano. XJ tá o caralho. Today é forte. Radar aqui, ó. Ela não marca a velocidade. Eu não sei como que eu passo no radar. Daí eu reduzo no máximo. A moto tá quase parada. Tá ligado? Não vou tomar multa desse jeito. Vou pra baixo e vai. Today é máquina, moleque. Foda que não tem freio, essa porra. Só tem freio da frente. Se os caras fechando, olha aí, mano. Vixe, Maria. A polícia tá ali, mano. A polícia tá ali, não dá nem pra chegar causando. Ó, de Today, mano. Você passa, ó. Olha pra cá, polícia. Olha pra cá, mano. Nem olha pra mim, mano. Nem olha. Se eu tô de XJ, eu tava tudo olhando. Tipo assim, com o IF Laser, tá ligado? Com mira. E se não sai correndo aí, dá ruim, ó. XJ, né, mano? Os caras olham assim, ó. A XJ não vai deixar passar de boa. Claro, logo a XJ. Vamos parar esse trouxa. Tá bem desse jeito pra mim, ultimamente. Vai, queimada de embreagem de Today, 125. Vou chavear o bagulho aqui. Esse bagulho é zica, tio. Vai zoando. Vai achando aqui. Morreu, ó. Morreu, galera. E agora? E agora? Tá partindo. Pézinho. Ligou de novo. Essa aqui é uma moto boa pra quem quiser começar, mano. Pra quem quiser começar, é a melhor moto. Paguei mil e quinhentos nessa moto. Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. E ela é certinha, mano. Documentação, tudo. Tá ligado? E ela ainda tem uns atributos. Ela dá tiro, ó. Quer ver? Presta atenção. Pupuco, mano. É, mas ladrão... Nossa, o que que é essa novinha aí? Os ladrão vim querendo roubar você, mano. Você dá tiro de tudo e aí os caras saem correndo. Ai, caralho. Os caras vim na maldade. Você já... Tá! Tá! Os caras lá no quê? Vou roubar essa moto nada. Você é louco. O bagulho dá tiro, mano. Vou roubar uma moto que dá tiro, mano. É, mano. Pensa bem. Se você fosse ladrão, você ia roubar uma moto que dá tiro? Eu não roubava, mano. Você é louco. Vamos que vamos, mano. O sinaleiro tá fechado. Não vou atravessar aqui, não. Porque aqui leva multa. Todo lugar leva multa. Não ultrapassa o sinal vermelho. Sinal vermelho é foda. Sabe quando você tá a multa de sinal vermelho, né? Tá quase oitocentão. Então, velho. Vai. Passa aí o sinal vermelho aí pra você tomar uma multa. Por quê, né, mano? Não vai adiantar nada. O sinal lá da frente tá aberto. Já era pra mim tá longe. Mas eu tô aqui, tá ligado? Mas eu tô aqui só porque eu tô com vocês. Senão eu nem tava. Ó, eu saí de segunda. Tudei. Tudei é nave, cuzão. Tem que treinar uns gravos com ela. Só que ela não tem freio, mano. Não tem freio. Ué, mas como assim, mano? Você anda com a moto sem freio? É, mano. Ela não tem freio. Ela não tem freio sem freio. Eu tô nem aí. Não tem freio, mas ela tem motor. Ela anda. Tá ligado? Enquanto o bagulho andar, tio, vai acelerar. Quem tá chegando agora, se inscreve no canal. Deixa aquele like. Eu sei que é meio complicado pra você se inscrever no canal, vendo essa moto que não marca velocímetro, que dá tiro e tal. Isso aí que é tudo meio esquisito. Mas, mano, dá aquela força pra nós. Beleza? Tamo juntos. Daquele jeito. Deus no comando. Quem me viu, mentiu. Quem ouviu, mentiu também. Porque eu tô dentro de um berra. Mas ela tem um ronquinho, né? Largadinha! Nossa Senhora! Pânico da XRE, mano. E aí, novinha, bom dia! Coisa linda! Multiplica! Eita, porra! Se não fechou, mano. Freia, freia, freia. Freia, motoca, freia. Para, pelo amor de Deus. Pessoa, passar reto aqui, mano. Os caras já vêm. Os caras é uma seta, eu, velho. Você é louco. A câmera tá gravando? Olha que delícia. E sim, câmera. Camera. GoPro. Agora eu vou fazer um vídeo, galera. Comparando as manutenção, beleza? Das duas motos. Dessa e da XJ6. Desce da XJ6. Mas essa aqui, mano, é vida, tá? A Elite, ó. Eita, cuzão. Ah, meu Deus do céu. Eita. Mano, que menina gostosa. É louco. Ah, não. O cara chamou o porracho, mano. Eita, porra! Ó a tiazinha correndo pra caralho, moleque. Parente do bote, tia. Eita, porra! É foda, né, mano? O cara é piloto, tá ligado? Eita, porra! Ó o travecão. Olha essas horas, cuzão. Olha lá, de cu de fora. Ai, 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 ai. Olha lá. Essas horas, cuzão. Eita, inclusive. Sai, louco! Ricardo! Joga bola, Ricardo! Piado! Sai da rua, Ricardo! Para! Eita, caralho! É louco, mano! No geral, fiquei em choque, mano. Na causa de today, de xj, a pé. Tá ligado? O jeito que nós vem é daquele jeito, mano. Não sei se a gente tá ligado. Ninguém entende nada. Mas vocês entendem. Daqui a pouco acaba a gasolina dessa porra aqui. Eu tenho que empurrar também. Não marca? Eu coloco e vou no rumo, tá ligado? O bug é muito louco, mano. Estaciona grátis todos os dias. Que bom, hein? Parabéns. De graça. Os caras olham batendo palma, falando sozinho. Olha que porra de moleque, de louco, do caralho. Puta aqui. Pariu, mano. Alguém dá o guardenal dele? Não, mano. Tô gravando um vídeo aqui. Parça. Tô de boa na lagoa. Me deixa. Top speed, caralho. Agora eu pego 80. Vai! Eu invoco você, moto. Olha o tiro. Os caras dão um pulo, mano. Ué, alto barulho, tio. Vocês acham que é baixo? É um estralo monstro. Nossa, tiozinho, ó. Eita, porra. Sinal de novo. Vocês perceberam que vai me parar a moto? Eu mando 30 marchas pra baixo, freio. Coloca o pé no meio do pneu aqui, assim. É igual bicicleta. Daí nem consegue parar. Mano, esse madeiro aqui, mano. Nunca pare o nosso sinaleiro. Porque aqui é perigoso, tá ligado? Eu tô com uma moto muito cara pra não ficar parado nesse sinaleiro aqui. Já não é mais no centro, não tem pedestre. Não é mais no centro, não é mais no centro, não é mais no centro. Mano, vem pra Londrina, gente. Muda pra Londrina. Vocês vão se apaixonar rapidão, hein? Vrou, 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 vrou.